Meu carro tá batido, tô com sorte, ainda funciona o som Piso um pouco, gênio e cerveja acabou Já tenho mais do que eu preciso pra sofrer Se as mal é boa, aí nós bebe até de manhã Saudade vai rasgando o peito, eu aumentando o som Se as mal é boa, aí nós bebe, bebe sem ter dó Vou meter álcool na saudade, amanhã tô melhor Se as mal é boa, aí nós bebe pro coração chorar Bota um pendrive com os botão do Chico Rei e Paraná Se as mal é boa, aí nós bebe, bebe sem ter dó O pendrive solado pelo Chitãozinho e chorará